Uma vez que nós falamos dos princípios fundamentais para sermos verdadeiros devotos da Virgem Maria, podemos dar uma repassada o que é que não é um verdadeiro devoto, ou seja, São Luís coloca sete tipos de devotos que não são verdadeiros devotos, se o tratado é da verdadeira devoção, é bom saber o que é que é a falsa devoção e ele começa com os chamados devotos críticos, bom, o devoto crítico na verdade é aquele que não tem fé e aqui nós poderíamos colocar dois extremos, porque também isso é um problema, ou seja, aquele que não crê em nada e aquele que crê em tudo até no que não precisa crer, ou seja, o devoto crítico em si mesmo é aquele que olha com a visão de falta de fé, os milagres, as aparições, sinais claros da presença da graça divina no dia a dia, não, tudo isso é tido como coisa medieval, coisa ultrapassada, nós precisamos ser críticos e a pessoa é tão crítica, tão crítica que termina depois criticando até mesmo aquilo que é a fé da Igreja, não é raro encontrarmos hoje em dia pessoas que exatamente criticando a devoção à Virgem Maria, terminam reduzindo a Virgem Santíssima a uma mulher qualquer ou no máximo uma discípula de Jesus, pois bem, essas pessoas têm uma imensa dificuldade para entender o verdadeiro mistério da encarnação, ou seja, que Jesus não é um homem qualquer, é Deus que se fez homem, essas pessoas têm dificuldade de entender, por exemplo, os mistérios da Imaculada Conceição, da Virgindade de Maria, da Assunção, enfim. Sim, esses não merecem nenhum nome de devotos, porque já que não têm fé, no fundo, no fundo, eles nem sequer são verdadeiros membros da Igreja, eles tratam tudo aquilo que é matéria de fé com uma crítica e exatamente essa atitude crítica destrói a virtude teologal. Mas, por outro lado, existe o excesso contrário, que é aquela pessoa que crê em tudo. Tão logo alguém diz, Nossa Senhora está aparecendo em algum lugar, o sujeito já está comprando a passagem para ir, ele já embarcou na história, não precisa nem de argumentos, ele só precisa saber que é Nossa Senhora que está aparecendo. Bom, também não dá para ser assim, por quê? Porque exatamente esse excesso de credulidade, esta ingenuidade, faz com que essa pessoa preste um desserviço à verdadeira fé e àquilo que verdadeiramente está ligado à Virgem Maria. Então, o primeiro tipo de devoto que nós devemos nos acautelar é o devoto crítico. Existe um outro tipo de devoto, além do devoto crítico, é o devoto escrupuloso, está no número 94 e seguintes do tratado da verdadeira devoção. Bom, nós já falamos um pouco dessa realidade do devoto escrupuloso. O próprio Papa São João Paulo II testemunhou na vida dele que ele, a um certo momento, ficou em dúvida se ele deveria ser devoto da Virgem Maria ou se ele não deveria deixá-la um pouco de lado, deixar aquela devoção da sua infância para então seguir um outro caminho mais cristocêntrico. E São Luís resolveu a coisa colocando no tratado, como ele de fato coloca Jesus Cristo no centro de tudo e a razão de ser é essa, a lua não tira a glória do sol, muito pelo contrário, ao venerar e ao amar a luz que vem da lua, nós estamos glorificando uma luz que na verdade é o reflexo da luz do sol, portanto, quando nós nos ajoelhamos diante da Virgem Maria, nós estamos nos ajoelhando diante daquilo que há de Deus nela e não precisamos ter medo disso. Quando você se ajoelha diante de uma imagem, você não está realizando um ato de idolatria, você está reconhecendo que naquela mulher cuja imagem é a representação, naquela mulher habita algo de divino, não somente porque o seu filho esteve no seu ventre durante nove meses, mas porque em todos nós, quando a graça divina está lá, é o Cristo que está lá. Se São Paulo pode dizer, como ele diz na Carta aos Gálatas, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim, quanto mais a Virgem Maria, então, podemos sim venerar a Virgem Maria adorando o Cristo cuja luz está refletida nela. Pois bem, além desses dois tipos de devotos, existem também os outros falsos devotos, são os devotos exteriores. Bom, o devoto exterior é aquele que está apegado a sinais exteriores, ou seja, o sujeito usa medalhas, correntes, sinais externos de devoção, mas não quer saber da verdadeira devoção interna. no fundo, no fundo nós estamos aqui diante de um resquício do paganismo e das religiões não cristãs, onde há uma observação externa da lei, das coisas, das práticas ritualística e externa, mas sem atitude interior. Aquilo que diz o Salmo, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, então, precisamos aqui nos colocar diante de Deus e pedir a Ele de converter verdadeiramente o coração, ou seja, a devoção, ela realmente está voltada para a mudança da vida do devoto e a mudança começa lá dentro, não exteriormente, não se preocupe com a fachada, se preocupe em primeiro lugar em mudar o seu coração e é exatamente aqui que essa coisa de não se preocupar com a devoção, ela deságua um outro tipo de devoto que é o presunçoso, o presunçoso é o que acha que vai ser salvo sem conversão, sem mérito nenhum, então ele se apega ao fato de que ele usa o escapulário e que Nossa Senhora garantiu que ele seria salvo, mas ele não deixa o pecado, ele não muda de vida, não se confessa, não se arrepende de nada, ele acha que o negócio ali é simplesmente uma espécie de amuleto, pois bem, aqui esses sinais exteriores não são necessariamente o típico do presunçoso, estou usando isso só como uma exemplificação, mas existem pessoas que, ah, eu fiz minha consagração a Nossa Senhora, pronunciei lá a formulazinha mágica e pronto, já estou no céu, não preciso mudar de vida, bom, isso aqui é muito grave porque a presunção é um verdadeiro pecado contra o Espírito Santo. Os devotos inconstantes, no número 101 do tratado, são aquelas pessoas que não conseguem levar para frente as coisas, uma das razões da inconstância muitas vezes é quando a pessoa quer dar um passo maior do que as pernas, ou seja, ela coloca uma lista tão grande de coisas que ela precisa fazer, ela ao invés de se preocupar com a mudança do coração e a atitude interna, ela quer já imediatamente viver heroicamente jejuns, terços, novenas, missas, todo tipo de devoção, mas muda e muda sempre e muda constantemente, uma coisa tão comum que é importante nós pedirmos a Deus essa graça da perseverança. Sexto tipo de falso devoto é o hipócrita, bom, São Luís dedica somente um pequenino parágrafo no número 102, se ele escrevesse nos dias de hoje talvez ele escreveria um livro somente sobre isso, por quê? Porque é tão triste, tão triste ver a hipocrisia de algumas pessoas que na Igreja com saias e véus, correntes, escapulários, medalhas, fazendo caras e bocas, gestos e expressões de santidade e devoção dentro da Igreja, depois ofendem a Virgem Maria da forma mais grosseira e com um tipo de vida mais imoral. infelizmente, a gente vê que isso não é uma coisa rara, é uma miséria, uma verdadeira miséria e eu diria até que são devotos que são usados pelo diabo, por quê? Porque exatamente vendo o seu contra-testemunho, tantas e tantas pessoas se afastam da verdadeira devoção, dizendo, bom, para ser hipócrita assim, então, esse caminho da verdadeira devoção não é um caminho para mim. E, finalmente, os devotos interesseiros, que são aqueles que querem negociar com a Virgem Maria, sei lá, que bens temporais aqui neste mundo, como se fosse uma espécie de feitiço de despacho, onde você faz um pequeno sacrifício, um ebó, um despacho do candomblé e você ganha do orixá algum favor, alguma coisa, esse tipo de troca que é típico das religiões pagãs, mas que no cristianismo, nós sabemos perfeitamente, não deveria ter lugar. Esses são os sete tipos de devotos falsos. Para vivermos a verdadeira devoção, então, precisamos, antes de tudo, nos acautelar, mais do que isso, exorcizar esse tipo de atitude. Que Deus ilumine você para que você viva a verdadeira devoção. Deus abençoe. Deus abençoe.